Recebe agora uma convidada especial no nosso estúdio, porque hoje, dia 12 de maio, é o dia mundial do enfermeiro. E a nossa convidada é a coordenadora do curso de enfermagem da Unifev, Rosana Duran. Seja muito bem-vinda, professora. Bom dia e parabéns pelo dia. Bom dia, né? Parabéns a todos os enfermeiros, enfermeiras. Uma profissão tão nobre, né? Muito. Justamente sobre isso que eu quero começar falando com a senhora. A gente viu na pandemia a importância do enfermeiro, dessa profissão. Pra quem quer seguir nessa área, quais são as características que a pessoa precisa ter? Ó, precisa ser comprometido, ter empatia, boa comunicação e gostar de cuidar. Gostar de cuidar do próximo, né? É isso. É o fator mais importante, né? Você tem que gostar de estar ali, porque você lida com vidas, né? É o amor, né, Rosana? É o amor. Muita dedicação precisa ter, né, Rosana? Muita dedicação. Porque são plantões, você trabalha numa situação que às vezes a pessoa não tá muito bem, você precisa ter esse controle emocional. É, hoje equilíbrio emocional tem sido, assim, um dos quesitos solicitados em todas as profissões, né? Principalmente que você lida de próximo com o sofrimento, né? Das famílias, do paciente que tá com dores, né? Rosana, aproveitando a oportunidade, fala pra gente sobre o curso de enfermagem oferecido, né, aqui pela Unifev. A duração do curso, o período, a grade curricular. Ó, o nosso curso, ele tem 4.016 horas. É um curso oferecido em 4 anos e meio. Nossa grade curricular, ela é montada de acordo com as diretrizes do MEC, onde o aluno tem a oportunidade de estudar anatomia, fisiologia, psicologia, pra atender a saúde, biossegurança, pra ele se proteger na hora de atender os pacientes. Mas tem assistência de enfermagem no ciclo vital. Então, desde o recém-nascido até o idoso, nós temos uma área também que nós estamos trabalhando bastante, que é a área de administração e a gestão. Gestão hospitalar e a gestão em saúde pública. Perfeito. Fala um pouquinho de como que a senhora enxerga o mercado de trabalho atualmente e as possibilidades de área de atuação. Quando a gente fala em enfermeiro, quem não é da área, imagina só o enfermeiro lá dentro do hospital, mas tem outras áreas de atuação também, né? A enfermagem hoje, ela tem mais de 60 especializações. Então, hoje, ele tem a oportunidade de trabalhar no hospital. No hospital é centro cirúrgico, maternidade, UTI, pediatria. Tem a oportunidade de trabalhar saúde coletiva, banco de sangue, home care, que é o atendimento domiciliar. Ele pode trabalhar auditoria, ele pode ir para ensino e pesquisa. E tem uma área nova na enfermagem, que é o empreendedorismo. O empreendedorismo, ele pode montar o seu próprio negócio. Então, ele pode ter uma clínica de vacina, ele pode ter um lar de idosos, ele pode ter um comércio para vender produtos hospitalares e também ter uma empresa de transporte de urgência e emergência. Olha só, são várias áreas de atuação, então. São. E o mercado está aquecido, Rosane? Ó, o mercado sempre tem expansão, né? Ele tem crescimento. A gente percebe o quê? Onde tem saúde, tem o enfermeiro prestando assistência. E hoje, o enfermeiro, ele faz um papel muito fundamental na saúde, que ele faz a parte de gestão, de organização daquela assistência que vai ser prestada. Muito legal. Em 2020, a Organização Mundial de Saúde, ela lançou uma campanha do Dia Internacional do Enfermeiro, né? Com o objetivo de valorização do enfermeiro e para solicitar o quê? E condições melhores de trabalho. Muito bom. Então, fica o convite para todo mundo que está nos assistindo, conhecer o curso de enfermagem da Unifev, que é referência. Tem diversos anos de atuação aqui. Tenho certeza que todo mundo vai receber você de portas abertas, sem falar na estrutura que a Unifev oferece para o curso, né? Que junto com medicina, vocês têm laboratórios de última geração. É uma estrutura que dá essa disponibilidade de fazer a prática, né, professora? É, nós temos uma estrutura moderna. Então, o nosso aluno, ele tem a oportunidade, desde o primeiro ano, a desenvolver competências e habilidades exigidas pelo mercado em laboratórios de semiologia e laboratórios de simulação realística, onde nós temos robôs, né? E esses robôs, eles falam, eles têm o simulador de parto. Então, ele é muito próximo à realidade. Então, esse aluno tem essa oportunidade, antes da gente encaminhar, levar isso para os cenários reais. Perfeito, então. A gente conversou ao vivo com a coordenadora do curso de enfermagem da Unifev, Rosana Duran, nesse dia que é o Dia Mundial do Enfermeiro. Mais uma vez, parabenizando o trabalho de todos vocês, mando um beijo especial para todo mundo do curso, Rosana. Pode ser, será entregue. Obrigada, obrigada. E a gente continua. Jornal da Manhã, Unifev.